Bom dia, galera! Sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos, ao canal Gabaritei Matemática. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Sampaio, sou professor de matemática, raciocínio lógico. E estou aqui para falar aí do concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e nos colocar à disposição para fazer parte da sua jornada de preparação. Tenho certeza que você está aí tomando uma decisão muito séria em estar fazendo esse concurso e a jornada de trabalho é grande, porém com a ajuda certa, a aprovação também será certa. Beleza? Então nós estamos aí, está falando de alguns cargos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, nossa turma de Elite Federal. E eu vou trabalhar aí várias dicas de raciocínio lógico, raciocínio lógico matemático, que envolve algumas áreas da matemática, da estatística e do próprio raciocínio lógico. Então você vem conosco e com certeza, sua aprovação será certa. Nós vamos ter várias dicas, tá? Comigo aí de raciocínio lógico e com os outros professores também, de todas as disciplinas. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai ficando bem preparado para essa prova, para gabaritar essa prova lá no futuro. Coloque na sua cabeça, você pode, tá? E se você pode, você vai conseguir. Então vamos lá, vamos trabalhar a dica de hoje e eu espero que você permaneça conosco aí até o fim dessa jornada de dicas. Beleza? Se inscreva no canal, Gabaritei Matemática. Lá também tem várias outras dicas de matemática, de outros concursos que também servem para que você fortaleça a sua base e seja preparado para a sua aprovação. Vamos então para a dica de hoje e no final eu vou falar um pouquinho mais do curso completo que nós estamos também a oferecer. Vamos lá? Vamos então para a nossa dica 7. É isso aí, já 7 dias aí de trabalho, firme e forte. Continua conosco. Vamos ter dicas diárias aí de todas as disciplinas. Os professores estão trabalhando muito, rumando a sua aprovação. Uma jornada aí longa, trabalhosa, árdua, porém muito gratificante no final quando você vai chegar lá e vai falar Passei, gabaritei, gabaritei raciocínio lógico, gabaritei a parte de matemática e gabaritei as outras disciplinas também. Não se esqueça de inscrever no canal, como nós já temos falado aí, ativar o sininho, vencer no concurso, gabaritei matemática. Estou à disposição para tirar dúvidas. É só mandar aí nas minhas redes sociais as suas dúvidas e nós estamos aí para trabalhar juntos. Nós estamos aí em parceria, beleza? Nós estamos encerrando essa primeira semana, mas aí continuamos aí nosso mini curso, mini curso de raciocínio lógico. Hoje eu vou falar sobre três princípios, muito importantes e muito cobrados também na sua prova. O primeiro princípio é o princípio da identidade. O que o princípio da identidade diz? Ele diz que tudo é igual a si próprio. Nossa, que filosófico! Como assim tudo é igual a si próprio? Diz assim, que se uma proposição P é verdadeira, então ela é verdadeira. Ela não pode ser outra coisa. Ela é verdadeira. Esse é o princípio da identidade. Ela tem uma identidade. 3 mais 2 é igual a 5. É uma proposição verdadeira. É verdadeira, acabou. A identidade dela é ser verdadeira. Segundo princípio. O princípio do ter ser excluído. O que é o princípio do ter ser excluído? Toda proposição pode assumir dois valores. Eu estou falando aqui da lógica bivalente. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não existe outra possibilidade. Não existe uma terceira possibilidade. Por isso que o nome do princípio é do terceiro excluído. Uma terceira possibilidade, que não seja verdadeira ou falsa, está excluído. Então é isso que diz o princípio do ter ser excluído. E por fim, o princípio da não-contradição, que diz que uma proposição deve ser verdadeira ou falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Embora os princípios pareçam muito semelhantes e possam confundir em nossa cabeça, dá para identificar cada um. O da identidade diz, se uma proposição é verdadeira, ela é verdadeira. Se uma proposição é falsa, é falsa. A do terceiro excluído diz, que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. E o princípio da não-contradição diz, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tranquilo? Ainda dentro dessa dica, vamos trabalhar aí dois itens. Tá? Vamos lá. Entende-se por proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo. Lembra? Sentença fechada. Isso é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinado entes, que podem ser atribuídos verdadeiro ou falso. Na lógica bivalente, esse juízo que é conhecido como valor lógico da proposição pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Sendo objeto de estudo desse ramo, da lógica, apenas as proposições que atendam ao princípio da não-contradição. Lembra do princípio da não-contradição? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. E ao princípio do terceiro excluído. Em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiro ou falso. Uma terceira possibilidade está excluída. Com base nessas informações, julguem o item a seguir. Segundo os princípios da não-contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Então veja, o princípio da não-contradição diz que ele não pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. E do terceiro excluído diz que ele é verdadeiro ou falso. Não existe uma terceira opção. Uma terceira opção está excluída. Então segundo esses dois princípios, uma proposição só pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Então isso é certo. É isso aí gente. Não esquece de parar o vídeo antes e tentar fazer. Então isso é certo. Beleza? E para a gente encerrar essa semana, vamos lá. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não-contradição. Já era né gente. Dizer que não obedece ao princípio da não-contradição já zoou tudo. Então obedece, então esse item já está errado. Segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos e distintos. Então eu lembro que a lógica bivalente, que é aquela lógica em que uma proposição só pode assumir dois valores, que é verdadeiro ou falso, obedece aos três princípios. Ao princípio da identidade, ao princípio da não-contradição, e ao princípio do terceiro excluído. Ok? Ótimo! Na sequência do nosso mini curso aí de raciocínio lógico e matemático, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, nós vamos começar a falar sobre as proposições compostas. Beleza? E aí na sequência eu vou falar sobre o nosso curso completo, onde nós nos aprofundamos em cada um desse tema. Tem muito exercício, vai ter muita coisa que vai lhe ajudar na sua aprovação. Pessoal, é um investimento que você faz. E o nosso curso, eu tenho certeza absoluta, que é um dos mais baratos do mercado. E a qualidade, gente, a qualidade, ó... Muito boa. Professores muito qualificados. Então não perca essa oportunidade. Observa a dica que eu vou dar. Clica na descrição que eu vou falar aí. E vem conosco, vem estudar conosco. Nós queremos fazer parte dessa sua aprovação. Beleza? Valeu! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. E aí eu quero dar uma dica master aí, a dica sensacional, que é o nosso curso preparatório Elite Federal. Para você saber mais sobre o curso, você vai clicar no link da descrição. Aí você vai ter acesso à plataforma falando quem são os professores, quais são as matérias, modelos de vídeos, de vídeo-aulas de cada disciplina, para que você perceba o quanto nós podemos ajudar nesse caminho da sua aprovação. Tá? Então clica no link da descrição, se inscreva nos nossos canais, para nos procurar através das redes sociais. Nós estamos à disposição para lhe ajudar na sua aprovação nesse curso de Elite Federal. E tem uma coisa mais ainda que eu gostaria de falar. Muito importante. Esse curso, ele não vale só para um cargo. Tá? Vale tanto para cargos da Polícia Federal, como cargos da Polícia Rodoviária Federal. É isso mesmo. O mesmo curso, o mesmo investimento que você fizer, você pode estar na sua preparação para o cargo de escrivão, para o cargo de agente da Polícia Federal e, além disso, para o cargo de policial rodoviária federal. É isso mesmo. Você paga um pacote só, você vem com a gente e aí você tem aí todas as matérias que o seu edital contempla. Então clica no link da descrição ou entre em contato pelo WhatsApp, fale com o professor Cristiano e vem conosco, vem convencendo concursos, pois a sua aprovação aqui é questão de tempo. Valeu, pessoal!